Agora, você está vendo que coisa incrível? E a velocidade da luz do barco? Trezentos mil quilômetros por segundo. Em um segundo, trezentos mil quilômetros. Não, não. Se você for correr o janeiro, caixa para o cilômetro. É o que você acha. Daqui correr o janeiro, caixa para o cilômetro. Juro legal. Juro legal. Calvão de chanel. É o que você acha. Mesmo de trezentos mil quilômetros. É todo mundo que eu morro dentro. Imaginem o cilômetro. Você vai correr para a sete quilômetros. Quantas vezes vai e volta. Quando a gente vai descer. Acho que tem um cilômetro. Rapaz, é incrível isso. Então, é incrível. Então, se você, quando um agosto está muito grande. Vai chegar no campeonato e sair daqui para o teto. Cadê? Está aqui para o campeonato? Está aqui para o teto. Está aqui para o teto. Muito raro mesmo. É muito raro. Porque ele vai dar uma balança. Aí tem falta de talento. Vai encontrar. Mas eu tenho outro motivo. Você casa. Aí vai ter frio. Vai ter preocupação. E vai ter. Se eu for estar sozinha. Só dormir na beira. Não. Isso é assim. Esse é. Então. O pó surgiu para resolver o problema. E o pó estava no problema. É o elétrico. O carregamento. O carregamento. Com carregamento. Em torno do núcleo. E o núcleo de carga positiva. Como explicar isso? Como explicar isso? Como explicar isso? Esse modelo está do carro. Porque todo mundo sabe que um corpo carregado positivamente não está. O corpo carregado positivamente. Você pega o canuleiro de gerando, faz uma tríquete no canuleiro de gerando. Ele vai ficar com essa alegatina, aproximando a parede, vai visitar os sinais positivos na parede. Então, você vai ter o canuleiro polar, você cola pela força e a canção elétrica entre os vivos e os vivos. Então, esse modelo de pôr-de-bota, aí vira um bom, mas acontece que o alérgico gira e...